Você Viu Vou falar, vou contar que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, se marm no olhar Vai ver que tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vê Mas você não vê Deixa então, falo só de você, mas você vem Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas hoje é só pra mim Vou voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou contar que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, se marm no olhar Vai ver que tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vê Mas você não vê Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Aplausos